A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui do canal Família, abençoada e PDA. Sou teu irmão em Cristo, Pastor Eustache, que tenho prazer, amado, neste momento, compartilhar a Palavra de Deus com todos vocês e interceder a favor das famílias. Quero deixar para vossas meditações, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, quando escreve João, capítulo 3, e o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Fica para vossas meditações, vamos falar com Deus, porque a oração nunca é demais, você já ouviu, a oração move as mãos de Deus e a oração é a chave da vitória. Convido a você, meu irmão, convido a você, minha irmã, que está aí, tão desanimado, que colocasse de pé e invocasse o nome do Senhor, juntamente comigo, nesta oração. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, entro na tua presença, Senhor, para invocar o teu nome, para te pedir a proteção, pedir o livramento, Pai, pedir ao Senhor que o abençoe a esta vida, que neste momento, Pai, deixou a fazer por um instante, está ouvindo esta oração, que a mão amiga do Senhor venha a tocar, que as enfermidades venham a desaparecer, que os levantes do inimigo venham a cair por terra. Meu Deus, eu creio, Senhor, no poder da oração. Temos o exemplo, Pai, na palavra do Senhor, a respeito da oração. Orar é falar com o Senhor, é comunicar com o Senhor, é ter um contato com o Senhor. Senhor, estamos neste momento te pedindo, e o abençoa, Pai, esta vida, ó Deus, que estão ouvindo estas palavras. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que eu te peço, ó Deus, em poucas palavras, eu já vos agradeço, Pai, crendo na tua resposta, crendo no milagre das tuas mãos. Porque, ó Pai, ouvindo do Senhor, não está gravado, para que o Senhor não possa nos ouvir, para que o Senhor não possa nos responder, responde, ó Pai, a minha oração, meu pedido, a minha súplica, a minha reivindicação, que é para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, responde com firme um grande milagre, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor, e o seu nosso Deus o abençoa. Todos vocês que oraram juntamente comigo esta breve oração, tome posse, em nome do Senhor Jesus Cristo.